De jogo IBH, conta comigo, pelo amor de Deus Palmeiras 1, Palmeiras 2, Palmeiras 3, Palmeiras 4 4x0 no Galim Garnizé Vai falar o que? Vai falar o que? 4x0 pro Palmeiras Rodrigo José Pereira de Lima Wilton Pereira, Sampaio Rafael Claus Daronco Edna A verdade é que o futebol é uma vergonha com esses árbitros Rapaziada, bora ver todas as reações dos rivais dos antes Após o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro com polêmica Palmeiras que amassou o Atlético Mineiro Teve polêmica do Hulk que foi expulso Teve tudo isso, bora ver tudo como os rivais reagiram Após essa vitória do Palmeiras Todos os créditos estão aqui embaixo na descrição Passa lá da moral para os caras Aqui é bora redir que o Ronaldo dá a minha opinião sobre o jogo E também sobre as reações dos antes Então bora lá É o de primeiro tempo em BH E os porcos estão ganhando de 1x0, irmão Os porcos são o dono do jogo O Palmeiras manda no Atlético Mineiro dentro da casa deles, irmão Não é possível que tá jogando Essa dupla Naves e Murilo Aníbal e Zeneto Esse Aníbal, meu Já vou falar dele já Já vou falar dele já Esse é um animal Esse é um animal Eles brigam por todas as bolas, irmão Não perde dividida nenhuma Por isso que o Hulk tava nervoso O Hulk não conseguia jogar bola, irmão E aí esse jumento que só reclama Reclama, reclama, reclama Foi expulso Foi expulso Aí o Palmeiras fez 3 contra-ataques 3 contra-ataques Pra fazer 2x0 A coisa tá feia, irmão E o Jesse Pinkman lá O Jesse Pinkman fez o gol Ele fez o gol Onde o Palmeiras foi achar esse cara, velho Esse cara é um monstro No meio do campo do Palmeiras, cara Jesse Pinkman do Breaking Bad, velho Nós vamos sofrer hoje Nós vamos sofrer De jogo em BH Conta comigo Pelo amor de Deus Palmeiras 1 Palmeiras 2 Palmeiras 3 Palmeiras 4 4x0 No Galinho Garnizé Passearam em campo Deram um bala Deram um totó Deram um totó No time do Galo E o torcedor do Galo tá chorando Que o Hulk foi expulso E mesmo se tivesse 11 contra 11 Isso ia tomar, velho O time dos caras é muito mais forte O time de vocês O time de vocês não joga nada É mal escalado Escapa jogando de lateral O time horrível E era o Luque Invicto Do Brasileirão E caiu de 4 Dentro de casa Pra porcada Tá louco Como jogou esses porcos, velho E vou te falar, irmão Quem não assistiu o jogo O Hulk Ele encheu o saco do árbitro Desde o primeiro minuto Ele encheu o saco do árbitro Ele não parava Ele quer apitar o jogo, irmão O cara se encheu o saco dele Meteu o vermelho Ele meteu pra fora É simples assim 4x0 Eu não tenho que chorar Foi uma piabada Foi uma trauletada Foi uma chulapada Na lomba do galo, velho Time Nazareto Não precisa nem de impacto Hoje Os aligeristas não quiseram nem chegar Hoje não precisa de impacto Hoje eu vou tirar férias Vocês fazem o que vocês quiserem Enfiaram 4x4 no galo Ah, dá licença, velho É Como que amanheceu o dia do Palmeiras Tudo zoado Como tá terminando Na maior felicidade Vai falar o quê? Vai falar o quê? 4x0 Pro Palmeiras Não, não, não Não foi no Alias Parque, não Foi lá no Na Arena do Galo Lá, sei lá No Ninho do Galo Onde Qualquer lugar que você quiser 4x0 Fora a taca Fora o baile Fora o banho de bola Fala, ai, mas o juiz Praticou o galo Ai, o Hulk foi expulso Para de ser chorão Reclama com o Hulk Reclama com o Hulk Que toda vez faz isso Toda vez prejudica o clube E o Palmeiras Sobrou Desde que tava 11 contra 11 O Palmeiras já tava ganhando De 1x0 E sobrando Sobrando Em campo Então, torcedor do Atlético Reveja os seus conceitos Perante ao Hulk Vocês tão aplaudindo O Paulinho que foi expulso Depois que acabou o jogo Paulinho e Hulk São dos Falcons Para a próxima partida Vocês tão batendo palma É isso daí Acha da hora Parabéns 4x0 no Lombo 4x0 no Lombo E podia ter sido mais O Palmeiras tirou o pé Começou a fazer gracinha Torcida gritando Olé Poderia ter sido mais Poderia ter sido 5x6 E o Palmeiras É forte candidato ao título Virou a chave Virou a chave Segundo semestre O Palmeiras virou a chave E volta a brigar por tudo esse ano Segundo Rodrigo José Pereira de Lima Wilton Pereira Sampaio Rafael Claus Daronco Edna A verdade é que o futebol É uma vergonha Com esses árbitros Essa é a verdade Polêmicos Essa é a verdade Tá difícil o futebol brasileiro Porque esses caras incompetentes Querem aparecer mais do que os jogadores E aí, ó No jogo contra o Atlético Mineiro e Palmeiras O árbitro saiu de campo Escoltado pela polícia Tinha que sair Era de camburão Tá de brincadeira E olha que o Palmeiras No 11 contra 11 Estava jogando melhor Abriu o placar Aí vem a arbitragem Polêmica Expulsão do Hulk O cara perguntou Por que tomou amarelo Tomou o segundo vermelho A não ser que ele fale outra coisa Que o cara falou do além A não ser que apareça outra coisa Mas tá complicado, hein Teve falta ali polêmica no Hulk O jogador do Palmeiras Não tomou cartão Assim fica difícil, né Varmera Tá de brincadeira E o Palmeiras com o jogador a mais Vai ficar fácil Essa é a situação Paulinho deve ficar bem Marcado lá na frente Mas essa arbitragem Ela quer aparecer mais Do que os jogadores Simplesmente É uma vergonha É uma vergonha Essa arbitragem do futebol brasileiro Fala meu povo Começando mais um 60 segundos do Benja Olha, o Palmeiras foi até Belo Horizonte Meteu 4x0 no galo O Palmeiras arrasador Num dia turbulento, né No dia que teve o fico do Dudu E o Palmeiras fez 1x0, tá E depois, pô, aos 30 minutos do primeiro tempo O Hulk foi expulso O Hulk tava jogando bem Eu, honestamente, não entendi a expulsão do Hulk, tá A não ser que quando ele sofre a falta Ele fala alguma coisa pro árbitro que eu não vi Mas vendo o jogo pela televisão Honestamente, eu não vi nada E aí o Palmeiras que já tava melhor Sem o Hulk O Palmeiras arrasador Esse Estevam, Messinho, joga muito Marcou um golaço Depois o Piqueires fez de pênalti Enfim, o Palmeiras sobrou em campo Agora, não dá pra entender o Abel, pô O Palmeiras tá dando goleada A torcida não pode gritar o Lela Ele manda parar Estevam comemorar gol Toma cartão amarelo Pô, mas que porra eu tô fazendo com futebol? O Hulk Chorão demais, rapaz Expulsou o Hulk Expulsou o Hulk, pô Tá fora do jogo 30 minutos de jogo Expulsou o Hulk E ele botou o D na cara do árbitro Olha lá, olha lá Pulsou Pulsou o Hulk Já era O juiz exige de que o Hulk Deixe o campo Alguém O time do Palmeiras é forte demais Tá louco A gente torce pra ter uma crise Mas não tem Pedindo pra sentar Pra sair ali do lugar Que caralho É, sai daí chorão É outro chorão também Freguei do Palmeiras O maior ramelão do Palmeiras É o Hulk O cara treme na hora que vê o Palmeiras Ele é palmeirense, né? Praticamente não é campo O Hulk treme quando vê o Palmeiras Rapaz Tá louco Ele disputa a bola ali com O Zé Rafael e com o Murilo É, jogada normal Ele deu falta pro Atlético Ele deu falta pro Atlético Mas por que que o Hulk foi expulso? Por que que o Hulk foi expulso, cara? Aí ele xingou o juiz Mas é burro mesmo, é, mano É, rapaziada O Palmeiras que conseguiu vencer o Atlético Mineiro Com um jogador a mais A partir de um bom tempo, né? O Palmeiras ficou com um jogador a mais Depois da expulsão do Hulk Que pra mim, né? Foi estranha a expulsão do Hulk Pra mim, de reclamação Era só o Amarelo Então já deu a expulsão em seguida Não sei por que Vai ter polêmica até amanhã, né? Vai ter o áudio do ar, né? O áudio do juiz E também sobre o Hulk Falou ou não falou Então vai ter polêmica Porque pra um bom tempo Mas entre o jogo Na partida O Palmeiras foi o melhor Foi o Atlético Mineiro Dos 90 minutos Até o momento da expulsão Já era melhor Depois também Ficou o melhor E o Palmeiras conseguiu a sua vitória Indo pro quinto lugar aí Brigando pela vaga, né? Do primeiro lugar Do Brasileirão Mas comenta sua opinião Sobre os rivais Sobre os antes Que estavam tentando secar o Palmeiras E não conseguiu Já comenta tudo Já deixa o like Se inscreve Tamo junto E falou